Onde está o cachorro Romeu? Essa é a pergunta que eu não queria calar E muita gente tem perguntado aqui nos vídeos anteriores Cadê o Romeu? Onde está o Romeu? Vocês abandonaram o Romeu? O cachorro de vocês, onde está? Salve, salve meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo bacana? Tudo chopchura? Começando então mais um vídeo aqui no canal A Família Noma de um belo dia de sol Alguns compromissos E vamos responder nesse vídeo de hoje Onde está o nosso cachorro? O que aconteceu com ele? Com o Romeuzinho? Sabe que a gente passou por uma mudança E muitas coisas aconteceram E a gente acabou não gravando alguns vídeos Algumas coisas ficaram por explicar E nós não explicamos, mas vamos lá Que hoje vai ter respostas aí Não fiquem bravos conosco, não fiquem bravos Começando mais um dia aqui Lindo, solzão Calor E a galera está aqui Família Noma está no quartinho do B Está todo mundo meio doentado Essa semana foi correria A gripe pegou inicialmente o B Mesão Aí pegou mais ou menos aqui o pequenininho E agora a mamãe está ruim Está derrubada Mesão, dá uma lua para a galera aí Está tudo melhor agora? Está melhor, né? Mesão ficou gripado Ficou Teve um feriado Aí ficou uns dois dias Sem ir para a escola, né? Porque estava ruimzinho Tossindo Ainda está tossindo um pouco Mas está sem febre Teve febre Fomos no médico Isso aí, né, gente? É menino Voltou para a escola Normal Pegar essa gripe E todo mundo pega Então Simbora levar da melhor maneira possível É E ontem, cara A gente acabou não filmando Mas esse pequenininho Oi, pessoal Tudo bem? Esse é o Cauê do Fuzio Oê Onde ele tomou a vacina Dos quatro meses A gente até mostrou no canal Quando ele tomou a vacina Dos dois meses Ele ficou bem Não ficou ruimzinho Na verdade ele nem chorou direito Mas no dia seguinte Tem um pouco de febre E tudo E essa noite, pessoal Eu tive febre De trinta e oito graus Fiquei um pouquinho Ruizinho E chateado Mas dá para perceber Que eu já estou bem Já estou mais tranquilo, né, galera? Eu estou tranquilo É Estou tranquilão Então, mamãe Essa noite teve febre também Um beijo já faz alguns dias Que não tem febre, né, amor? Desde segunda Desde segunda, né? Graças a Deus, né, Nossa Senhora Já deu, né, essas febre É, cara Pegou uma gripe geral Não sei se na sua cidade Mas aqui em Goiânia Foi muita gente Muita criança As escolas tudo com febre Os meninos tudo com uma virose Não sei o quê Até na escola que eu trabalho Alguns pessoas também Se ausentaram com febre Com esse lance aí Tá bom? Agora, Bezão Está 100%? 100% mil por hora? Velocidade máxima? Mil por hora Mil por hora Ontem a gente foi no tênis Mas não teve tênis Porque tá choviu, né, filho? É E a dor eu tenho Tava doido pra passar lá Pra ir pro tênis Acontece, né? Doido pra passar lá Pra ir pro tênis Chega lá e não tem Acontece Então é isso, galera A gente tá aqui No nosso apartamentinho Hoje vai ser um pouco corrido Porque eu tenho aqui Um dentista Tinha um agendado Faz um tempão já Eu mostrei um tempo atrás Que quando eu acordei um dia Eu travei minha mandíbula E aí eu marquei Mas não tinha horário Lá com o doutor José Luiz Que é um amigo nosso Já antigo E consegui pra hoje Agora às 10 Eu vou dar uma chegada lá Pra avaliar Fiz nossas geografias Pra ver Também Fazer um check-up Dos dentes, né? Mas ainda incomoda Às vezes um pouquinho Dar uns estralos Aqui na mandíbula E é isso Eu vou lá Volto Fazer um almoço em top Hoje Ontem a gente fez um teste Com uma carne de panela Carne de panela de pressão E ficou muito boa E como eu comprei Um pouco a mais Hoje vamos refazer Aqui nosso Nosso rango Ficou boa a carne Ficou ontem? Nossa Ficou muito boa E seu piso tá saindo de novo Tá saindo de novo Ontem eu encontrei O piso do nariz dela No chão ali De tanto fungaste Que caiu, né? Ah, nem sei Deve ser, né? Então bora lá Vou lá no dentista A gente faz uma almoção hoje Nós vamos contar pra vocês Vamos dar notícia Do Romeuzão Já te garanto Que ele está tranquilo Mas beleza Vamos responder Essa pergunta ainda hoje Beleza? Bom, vamos lá Agora já são Deixa eu ver que hora É 9h15 Dá pra chegar de boa Melhor estranho aqui Pegar o tal do exame Da radiografia E levar lá no dentista E resolver isso tudo Bom, agora são 10h40 Tudo certo Fiz a avaliação do dentista Agora eu tenho que trocar uma faceta de um dente aqui Que eu tive um canal há muito tempo atrás E ter um dente atrás aqui Que está com desgaste Girando um certo incômodo Uma sensibilidade Aí eu vou fazer um tratamento Nos próximos dias aí E vamos organizando Agora vamos embora Vamos passar no supermercado rapidinho Bora pra casa Fazer um almocinho gostoso Vamos embora, né? Dá-lhe trânsito sempre em Goiânia Mas, cara Que dia bonito, hein? Diazão azul chique demais Pronto, meu povo Cheguei em casa Depois do rolê Hoje é o dia que eu não trabalho Bom, pra quem tem acompanhado, né? Sabe que a gente sempre trabalhou com a internet Clarinda trabalha com a internet Ela está no Instagram dela Que é Arroba Clara G Magalhães Ela sempre faz mentorias E orientações Para as pessoas que querem trabalhar com a internet Ter esse trabalho online Que é bem legal Eu também trabalho com a internet Parcialmente Mas de resto Estou trabalhando em sala de aula Mas hoje é um dia que eu não trabalho Então Trouxe as pessoas que precisavam aqui Vamos fazer um ranguinho Infelizmente a Clarinha e o Cauê Estão com um pouco de febre Então comprei um remédio pra Clarinha E o Cauê já tem um dele O do Cauê Mas é por causa da Da vacina mesmo, né? E a Clarinha é por causa da gripe Tô chegando É, galera Aí, ó Ó, tá no mamazinho Ó, o Bezão curtindo um pouquinho Ó, nossa, a cortina até hoje não chegou Estamos colocando a coberta aqui, hein? Mas vai chegar a cortina em breve O Pititico tá um pouquinho zoado A perninha dele tá um pouquinho inchadinha Ó, da vacina O Titico Aí eu comprei pra Clarinha aqui O Paracetamol Paracetamol, para tomar Mas dá tudo certo Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho tá todo mundo bem Bom, vou adiantar Perto, quando ele era bebezinho Ficou com a gente Um tempão Muito legal E quando a gente viajou Ele ficou com a minha sogra Porque a minha sogra Todo mundo ama ele A gente nunca abandonou ele, tá? E ele fica com a Estelinha Que é a cachorra da Clara Que mora lá na mãe dela E eles se divertem E assim por diante Quando a gente mudou aqui Pro apartamento agora A gente teve dois problemas O primeiro é que Ele tava agoniado aqui Você vê quanto o Cajorro Não tá feliz Ele tava muito cafifado Nesse lugar muito pequeno E soltando muito pelo Então pro bebê É um problema, né? Então, diferente do que Alguns acusaram Tem gente que manda uns comentários Meio pesado, hein? Ah, vocês abandonaram o Romeu Como é isso? Não se faz Sem saber o que tá acontecendo Não, ninguém abandona ninguém A gente sabe A gente tem empatia e carinho São as pessoas do bem Então a minha mãe sugeriu Minha mãe tem uma chácara linda Lá em Nova Veneza Uma cidade aqui perto Uma chácara maravilhosa Falei, filho Deixa ele aqui um tempo comigo Até porque Os passarinhos dela morreram Que o gato comeu Ela falou, não Já tem uma cachorrinha lá Que é a Sophie Deixa o Romeu aqui comigo Pra ele se divertir um tempo Aí beleza Nós levamos o Romeu pra lá Acabamos nem filmando Vou pôr aqui o vídeo Minha mãe mandou dele Ela mandou pela vertical No WhatsApp Mas dá pra você ver Ele tá lá com a minha mãe Feliz da vida Correndo Alegre demais Vai passear? Manda um beijo aí A Ibezinho como ele tá feliz Correndo pra lá pra cá A casa nova dele Aê garotão Já correu atrás das galinhas Vai, vai, vai Correndo E aí a gente vai lá De vez em quando E vê ele Brinca com ele Então o Romeu está na chácara Da minha mãe Feliz da vida Vivendo lá correndo Ele corre com a Sophie Pra lá e pra cá Então é isso Muita gente preocupada Perguntando O Romeu está lá Temporalmente Passando as férias Na casa da minha mãe Vamos ver se depois Ele volta pra cá A gente vai lá ver ele O importante é que A gente esteja bem E que ele esteja feliz É ou não é? Então deixa pra nós Nos comentários O que você achou Dessa decisão do Romeu Estar passando a temporada Na chácara da minha mãe E bora lá fazer Fazer o rango Pra gente almoçar Que o Benda tem aula mais tarde E a labuta continua ali Fazendo o bebê dormir Mãe mesmo doente Tem que dar conta do recado Não é fácil não O bebezinho está um pouco zoadinho O papai está um pouco zoado Mas vai ficar bom Né? Esse é o tchutchuquinho do papai Olha o olharzinho dele Tadinho Olha aqui a picadinha Duas picadinhas Aqui foi duas E aqui na outra Quer pegar na mão do papai? Aí quer rir pro papai Ele gosta de rir Ver esse papai dele Deixa eu fazer o rango ali então Bom, então se é vlogão Eu vou mostrar o que nós estamos fazendo aqui Vou fazer uma carne de panela Um panela de pressão Ai, o que é isso? O barulho da massa de te lavar Que isso? Que doideira Então vamos lá Estou usando aqui o músculo Acho que é o músculo traseiro Para panela de pressão Que é uma carne que eu acho bem saborosa Então um pouquinho de uma gordurinha Aqui e tal E eu coloco também cenoura Cebola Picadinha E depois eu coloco ali A batata doce Que é lá da chácara da minha mãe Inclusive Eita, bonitona Deixo uns 10 minutinhos E fazer um arrozinho também Acho que tem um repolho Fazer uma saladinha ali Então bora Tchau 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 Duas horas depois Aí ó Deu uma leve queimadinha na terceira etapa ali Mas nada que nos preocupemos Tranquilo, batata doce Direto da roça Cenoura e a carninha Que é o músculo cozidinho Parece que não, mas ela tá suculenta Macio E o arrozinho Vambora E aí, bora? Bebezinho dormiu Tinha uma sonequinha um pouco ali A gente veio aqui na bala eletrônica Acho que do lado, se você acordar a gente vê E o bisão tá ali Bora, bora comer gatão? Eita, olha aí E continua a saga da internet aqui ó Meu Deus do céu Que encrenca Que encrenca né filho Muito encrenca essa internet Não dá pra acreditar né De novo né Você só vai sendo levado de atendente a atendente E fica uma hora e quarenta no telefone Pra não resolver nada Nada, nada, nada É, também que na saga No almoço já ligaram Um técnico estranho Que era pra poder fazer a ligação Transferência da internet A gente viu que era um técnico Que parece que é golpe Eu sei que não tem a porta de entrada da fibra Da Oi pra cá E a gente tá tentando com a Tim Cara, nossa Mas que encrenca viu Vou te contar Que maratona Vários dias da internet Porque hoje a internet pra gente é importante né Pra trabalhar Pra gente estudar Pra ver televisão Tudo mais Mas tá nessa Bom, almoçamos Agora vamos ver se a gente resolve Essa parada agora à tarde Da internet Se não resolver de um jeito De um outro jeito Resolve Não há nada nesse mundo Que não se resolva né Tá bom lá Aí, tá aí ó Na ligação Tô sepando rápido né Né filhotinha do papazinho Bom, bom, bom Já é tarde Fazer um lanchinho aqui ó Eita ó Agora ligação 5 e 8 Vamos trabalhar um pouquinho aqui Vou editar um vídeo pra vocês no YouTube Tava aqui preparando umas aulas também ó Ó o tema Modelo de produção Indústrias Mundo contemporâneo Da audiografia Quem não sabe Né E a labuta continua Uma coisa a gente Fazia tempo que não fazia A gente faz agora A gente passa algumas roupas ó Desfriando os ferros aqui E ali a labuta continua Menino não inquieta não Dorme pouco Tá dó dóizinho Tirando as cacas do nariz dele né Tava tentando Mas não deixa não Isso Deu febre de novo? Não né Ele tá com 37 Eu também Tá um pouquinho de febre papai A gente usa esse termômetro aqui ó Termômetro digital Vai acompanhando Tanto da Clara Tá um pouquinho de febre Variando entre febre e não febre E ele e as marquinhas Eita Mas tá no geral Tá bom né Tranquilo É As caquinhas Choveu Aí parou de chover Agora choveu de novo E é isso Vamos de rotina aqui Vamos de vlog E é isso Garotada Tá isso meu povo Foi mais um vlog Aqui no canal Da família Nômade Espero que tenha gostado Se gosta Sempre deixa um like Pra gente Que é importante Pra esse vídeo Ser recomendado Pra outras pessoas Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E é isso Tamo tentando Postar aí sempre Pelo menos uns dois Ou três vídeos por semana Pra vocês acompanharem Se vocês gostam De acompanhar Esse tipo de conteúdo De vlog familiar Tudo Então bora trabalhar Até um pouquinho Busco B E é isso Amanhã tem um vídeo legal Vai ter um aniversário Da minha sobrinha A gente vai nessa festinha Vai ser muito bacana Então é nóis Tamo junto Tchau Beijão Olha aqui Olha o Romeu correndo E olha suas primas Aqui na grana Daqui a pouco Tem que ser você Aqui a vovó Também veio Olha a mão do maluca Quem está faltando Aqui só o B O B e o Cauê Daqui a pouco Eles vão vir Pra cá Curtir Tchau